Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo! E hoje vamos falar sobre os novos itens BIS. O assunto mais comentado do momento é esse novo update que está vindo pro Tibia, aonde teremos novos itens BIS e muito mais. Calma que nós vamos conversar sobre isso, vamos tirar dúvidas sobre o assunto e vamos falar sobre a acessibilidade desses itens. Pra galera da Rifa que participa das nossas rifas, já saiu o sorteio, estamos esperando o vencedor receber nosso contato. Já ligamos pro vencedor, mandamos e-mail pro vencedor, ligamos no WhatsApp do vencedor, tudo isso através do nosso número de suporte. Assim que ele responder, ele tem 7 dias úteis e receber as Tibia Coins, sai o resultado certinho em todas as nossas redes sociais. Se ele não responder até 7 dias úteis, um novo sorteio é feito e divulgado pra vocês, tá bom? É feito instantaneamente. Podem ficar tranquilos, já tem um post no Instagram explicando tudo, valeu? Não precisa te falar que o melhor lugar de comprar coenho é no moedas, o melhor preço, entregue ainda a parcela, link na descrição. E no time Blackjack você participa de um sorteio de um item tier 5. Pra participar basta se cadastrar, brincar e ganhar, link na descrição. E no time A3 você compra e vende seus itens com tranquilidade, link na descrição. Ei, você aí, vem jogar o Pandora Oti comigo! O Pandora Oti conta com uma equipe totalmente focada no projeto, desenvolvedores de qualidade, que estão desde 2019 corrigindo bugs e melhorando ainda mais. Podo Retro PVP, dedicado no Brasil, sem lag, servidor balanceado, acessos liberados, mapa global completo, soul war, forja, bosses, roda do destino, 100% funcionais, servidor balanceado, sistemas exclusivos, staff e desenvolvedores ativos, eventos customizados, bosses elementais e muito, muito mais. Link na descrição. Vem pro Pandora! Esses novos itens bis estão dando o que falar dentro do Tibia. A comunidade tá alvoroçada em relação a esses novos itens bis, querendo saber se eles serão bons ou não, o que vai acontecer. Vamos com calma! Quando a gente fala de item bis, é best item slot, ou seja, é o melhor item pra você colocar ali. Então nós teremos um novo bobis, um novo crossbow, uma nova sword, um novo wax, uma nova club, uma nova wendy e uma nova rod, e também uma nova legs e uma nova bota. Essa legs, no caso, é pra Kilaide Paladino, e essa bota, no caso, é pra Druid Sorcerer. Esses novos itens bis vêm para encaixar em uma nova era do Tibia. A partir do momento que surge um item de ataque mais forte, nós temos uma nova era dentro do jogo. E o que é essa nova era? Pessoas que terão esses itens bis novos vão conseguir caçar os resps antigos com mais facilidade, assim como foi na época que o Soul Bleeder foi lançado. O Soul Bleeder, a Soul Axe, a Soul Tynter, as Wends, as Rods, os Clubs, os Axe, todos esses itens, eles fazem uma mudança do Tibia. Eles mudam a nossa forma de caçar no quesito experiência. Você elimina os bichos com maior tranquilidade, você tem uma velocidade maior de eliminação, um aumento de profite na hunt. E nós agora teremos novos itens bis. Esses itens bis virão como uma mecânica única, que é uma mecânica do Bloodthirst, que nós não sabemos como ela vai funcionar. Nós ainda não temos uma ideia de como essa mecânica vai funcionar. Mas essa mecânica pode mudar a nossa forma de jogar Tibia. Por que eu falo isso? Uma PT com esses quatro itens bis, o Sorcerer com a Wend, o Druid com a Rod, o Kirite com o seu item de ataque específico e o RP com o Bow, vai fazer muito mais experiência. E talvez esses novos itens bis consiga colocar PTs mais fracas em locais em que elas não deveriam estar. Muitas PTs hoje têm dificuldade de caçar a Soul War, porque não conseguem eliminar as criaturas rapidamente. As criaturas da Soul War têm muito mais vida, por exemplo, do que o Mor Shabal. Então os bichos da Soul War, eles possuem HPs muito altos. Com esses itens bis novos, com a compra desses itens bis novos, nós podemos ter PTs que não tinham level pra isso, podendo par nesses locais, podendo ir mais cedo pra esses restos. Claro que é um item pra level 600, é um item pra level 600. Mas o level 600 hoje dentro do Tibia, ele vai conseguir entrar em todos os lugares, menos nessa nova hunt. E aí você, vem jogando Ubisoft comigo! Quando o Ubisoft tá com um sistema 100% funcional de roda de talento. Além disso, as novas quests, todos os novos sistemas do jogo. Uma VIP por preço justo e acessível. Uma staff 100% ativa. Custom Backpacks. Um servidor feito com muito carinho e amor, e que está online há muito tempo no mercado. Quem jogava Ubisoft comigo? O link é na descrição. E falando nesses novos itens bis, a comunidade tá meio alvoroçada, entregando os itens bis a preço de banana. Calma, gurizada. Tem uma coisa que na minha opinião vai acontecer, agora já é uma opinião, não é um fato, que vocês precisam compreender, que é o seguinte. A Cipsoft não vai deixar esses itens serem acessíveis. Esses itens não vão ser de fácil acesso. E além de tudo isso, de não serão itens com fácil acesso, o valor deles vai ser exorbitante. Eu sei que é a comunidade que coloca o valor, que é o mercado, a regulação dele. Mas vocês precisam entender que esses itens novos, eles não vão ser acessíveis, nem no seu lançamento e nem depois dele. Vamos ter uma certa dificuldade também para obtê-los. A Cipsoft já disse que ela vai revelar no último teaser, como obter esses itens. Então nós vamos ter um update, aonde o conteúdo dele vai durar muito tempo dentro do Tibia. E é isso que a Cipsoft foca quando cria um produto novo. A Soul War, por exemplo, é um local que tá há 3 anos dentro do Tibia, sendo utilizado diariamente pelos jogadores. Sejam os bosses, sejam as hunts, são conteúdos que todos os dias estão sendo girados dentro do jogo, e é igual os services também da Soul War. E o que a Cipsoft ganhou dinheiro com esses services, e os líderes do Tibia também, os líderes de Guild, foi algo absurdo. A Cipsoft sabe que quando ela lança um produto de qualidade, quando ela lança um conteúdo forte, um conteúdo firme, a comunidade abraça e faz. A Gnoprona era para ter sido esse conteúdo firme, se não tivesse tido aquele nerf gigantesco. A Gnoprona ainda continua boa? Continua, mas tá muito difícil hoje. É uma hunt muito diferente do que era antes. Então a Cipsoft sabe que ela precisa criar desafios para manter os jogadores ligados no produto que ela lançou. E esses itens bis, além de existir o item base bis novo, vai ter um item bis que é modificado com status a mais. O que vai transformar esse item com status a mais muito mais forte do que ele já é. Então nós teremos os itens bis normais, e os itens bis bis. Olha que bizarro falar um negócio desse. É meio bizarro? É meio bizarro. Mas é o que nós teremos, entendeu? Então nós vamos ter o bis do bis, o que é algo absurdo. É algo muito mais forte do que era antes. Algo muito diferente do que nós tivemos dentro do Tibia. Então agora essas novas hunts, elas vão ser extremamente disputadas pelos levels altos. Agora esses novos bosses vão ser feitos. Imagina que nós teremos um boss com mais de 8 dígitos de XP. Imagina que nós vamos ter um boss com 10 milhões de XP para mais o boss final. Então nós vamos ter algo jamais visto dentro do Tibia. Esse conteúdo que está vindo é algo que jamais vimos dentro do Tibia. Por que eu digo isso para vocês? Porque dentro do Tibia nós temos conteúdos que sempre foram acessíveis. Esses conteúdos, pela visão que a Cipsoft está passando para nós jogadores, serão conteúdos que não serão tão acessíveis assim. Por que não serão tão acessíveis assim? Por causa da porta de regulamento de level. Quando você entrar nela, se você não for do level certo, você vai sofrer um dano de agonia muito alto. E além disso, os bichos vão bater demais. O boss vai ser difícil. E os players não vão ter dano para eliminar rápido esses bichos. Então fiquem tranquilos que esses itens bis vão ser absurdos. Mas a comunidade precisa compreender que não serão acessíveis. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você viu o vídeo até aqui, escreva olha o bisinho que eu vou deixar aqui no coraçãozinho. Porque eu, eu sou o Ricardo, cara. E seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.